O doutor Gavazinha chama a atenção por onde passa, mas também não é para menos, né? Afinal de contas, ele até dança. Mas ele não veio para o hospital Arnaldo Gavazinha somente para dançar. A missão do doutor Gavazinha é muito séria e importante. Ele veio para reforçar a campanha de higienização das mãos, principalmente neste momento de pandemia. O robô pertence a uma empresa de Belo Horizonte e vai ficar no Gavazinha durante um mês. O Gavazinha é um robô Android, né? E ele já faz esses trabalhos em alguns hospitais em Belo Horizonte, através do grupo do SACI e da BioByte, que são os proprietários dele, né? E nós fizemos uma parceria com essas empresas para trazê-lo para cá, para nos ajudar no controle de disseminação de infecções, né? Na prevenção e comemoração ao Dia Mundial de Lavagem das Mãos, né? De higienização das mãos, que foi no dia 5 de maio. Aqui no Gavazinha nós optamos em fazer o mês todo. Então nós vamos fazer o mês de maio como o mês de mobilização de todos no sentido de higienização das mãos e o uso de EPIs para o controle e prevenção das infecções hospitalares. O doutor Gavazinha percorre os setores do hospital conversando com colaboradores e pacientes sobre a importância de higienizar as mãos e seguir todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Nós vamos utilizá-lo para conscientizar e trabalhar com o nosso pessoal, com os nossos colaboradores, né? A prevenção de transmissão de infecções, principalmente infecções hospitalares, mas também focando nas transmissões de vírus, né? Como nós estamos vivendo uma pandemia, na prevenção de transmissão do coronavírus também. Nós vamos utilizá-lo tanto no ambiente hospitalar, né? Como também no ambiente da comunidade, né? Ele vai gravar algumas mensagens para a população, ressaltando sempre o distanciamento social, né? O isolamento. O resultado tem sido melhor do que o esperado. Segundo o doutor Ro Wilson, o robozinho melhorou o astral do hospital, quebrando aquele clima tenso que predominava por causa da pandemia. Aqui no ambiente hospitalar, né? Nós já estamos tendo uma aceitação muito boa dos nossos colaboradores, porque ele tem esse lado lúdico, né? Do ensino e da transmissão de mensagens. E isso está ajudando muito a descontrair o pessoal. O pessoal está muito tenso com essa pandemia, né? Está muito ansioso. Então, a gente percebe que quando a gente chega com ele nos setores, há, assim, um relaxamento, uma descontração da enfermagem, principalmente. E isso tem ajudado a melhorar o ambiente de trabalho. Ele também atua junto aos pacientes, aos familiares, aos visitantes, né? Sempre transmitindo mensagens de otimismo, sempre transmitindo mensagens de segurança no ambiente hospitalar. E o doutor Ro Wilson reforça a mensagem do doutor Gavazinha, lembrando como é importante higienizar as mãos corretamente e com frequência. E essa dica vale não só para esse momento de pandemia. É algo para levarmos para a vida toda. As mãos são o principal veículo de transmissão de infecções. Tanto a nível hospitalar, quanto a nível comunitário. A mão contaminada, às vezes contaminada por um espirro, por uma tosse, e ao cumprimentar as pessoas, ao pegarem alguma superfície, numa maçaneta, as mãos passam a ser o principal veículo de transmissão de infecções. E a higienização das mãos é a forma que nós temos mais eficiente de quebrar essa cadeia de transmissão. Levantem seu braço direito e repitam comigo. Eu juro que irei higienizar as minhas mãos. Eu juro que irei lavar as minhas mãos.